O seguinte, vamos deixar as coisas bem claras, a Prefeitura está censurando, o verbo é esse, censurar, é o poder público, aquele que tem força de censura, agindo contra a liberdade de expressão, um direito fundamental assegurado pela Constituição. Vejam, o prefeito Marcelo Crivella precisa entender, o bispo, o pastor Crivella, precisa entender que ele é prefeito de uma cidade sobre a qual vige o Estado laico, o Estado é laico, e essa decisão dele, evidentemente, é fundada no moralismo religioso. O mesmo moralismo religioso que tem dado vazão à perseguição às religiões de matriz africana no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. São várias as denúncias de ataques a terreiros, de candomblé e umbanda. É o mesmo espírito do tempo. A Prefeitura, um prefeito, não determina recolhimento de livro. Não determina. Em primeiro lugar, porque determinação dessa natureza vem e somente pode vir do poder judiciário. É o poder judiciário quem dá esse tipo de determinação. Isso que a Prefeitura fez, portanto, é uma carteirada e uma tentativa de intimidação aos organizadores da Bienal e aos editores específicos deste produto. Eu fui ver, eu fui ver o livro. Eu fui ver o livro. Na capa, que é aquilo que poderia, entre aspas, gerar algum impacto. Não há nada. É um quadrinho como outro qualquer. É um quadrinho como outro qualquer. Dentro deste livro, deste quadrinho, deste livro de quadrinhos, há uma cena em que dois rapazes se beijam, se abraçam, vestidos. Cada um vai gostar, cada um tem sua sexualidade, cada um gosta disso, gosta daquilo. Isso é liberdade individual. A liberdade individual para a vida sexual é a mesma liberdade individual que garante o direito à existência desse livro. E a livre circulação desse livro. Então, esse é um precedente gravíssimo. E eu aplaudo aqui a reação da Bienal, dos organizadores da Bienal, que não se curvaram a tentativa de intimidação do prefeito. Que não aceitaram o recolhimento dos livros, porque, afinal de contas, não há determinação judicial nesse sentido, e não aceitaram que os livros fossem lacrados. O prefeito ainda diz como o livro tem que ser tratado. Pega o livro e bota num negócio, como é que é, um plástico preto. É o que, saco de lixo? Aqui não, não passará. Agora.